E aí, primeiro ano, tudo bem? Chegamos à última semana do Pet 4, né? Maravilha! Então, a semana é 4. Vamos lá. Em alguns países, as comidas rápidas substituem inteiramente as refeições diárias da população, o que pode ocasionar muitos problemas de saúde. Veja parte da matéria com informações sobre essas comidas. A matéria completa está disponível em... Então, vamos lá. Food Health. Então, essa sessão aqui é comida, saúde. Outrageous Eats. Some Fast Facts on Fast Food by Faze Staff or Faze Staff. Então, nós temos uma tabela com informações sobre estes alimentos, sobre alguns lanches de fast foods. Então, conveniência vem com preço. Fast food pode ser barata, mas o seu corpo e a sua saúde estão pagando por isso pra caramba. Aqui estão algumas estatísticas que podem surpreender você. Então, aqui nós temos Taco Bells Fiesta Taco Salad, que é aquele taco, né? É muito famoso nos Estados Unidos, que seria uma culinária Tex-Mex, que é meio mexicana e meio texana, que é mais apimentado. McDonald's Double Quarter Pounder with Cheese, que é aquele quarteirão do McDonald's com queijo. É A&W's Deluxe Bacon Double Cheese Burger, que é um lanche deluxe com bacon e ele é com duas carnes. Burger King's Spicked Tender Crisp Chicken Sandwich. Eu achei que era spice, que é de apimentado. Mas tudo bem, é um sanduíche de frango. Aí nós temos Calories, que são calorias. Total Fat, que é gordura total. Saturated Fat, que é gordura saturada. Trans Fat, que é gordura trans. Cholesterol, que é o colesterol. E Sodium, que é o sódio. Então, nós temos a quantidade em gramas aqui, né? Vemos que o Taco Bells é o que tem mais calorias. O que tem mais gordura é o terceiro, A&W. A que tem mais gordura saturada é o do McDonald's. A que tem mais gordura trans é o Taco Bell. Colesterol, o maior de todos, é o terceiro também. E o sódio, que é o sal, a quantidade de sal. O maior é o Burger King. Reality Check. Então, vamos checar aqui como é que está a realidade. Aqui está o que você deveria consumir diariamente. Calorias, 2.400. Gordura total, 65 gramas. Gordura saturada, 18 gramas. Gordura trans, menos de 1 grama. Colesterol, 200 miligramas. E sódio, menos de 2.400 miligramas. Número 1. De acordo com a matéria, por qual motivo a comida rápida é tão consumida? Porque ela é conveniente e barata. Número 2. Essa é uma das situações que se pode dizer que o barato sai caro? Retire do texto a frase que reforça a sua resposta. Sim, porque aqui fala. Deixa eu marcar para vocês verem. Vou usar o marcador. Fast food may be cheap, but your body and health are paying for it. Então, a comida rápida pode ser barata, mas seu corpo e sua saúde estão pagando por isso. Beleza, gente. Número 3. Em qual sessão da revista está veiculada essa matéria? Na sessão de saúde. Qual o principal objetivo dela? É informar e alertar sobre perigos, sobre novidades relacionadas à saúde, alimentação. Número 4. De acordo com o quadro nutricional, responda se as frases são verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta. Letra A. Como os tacos possuem salada, eles têm poucas calorias. Gente, falso. Esse aqui é falso. E justifique sua resposta. Eu não vou colocar aqui, não vou escrever não, tá? Mas a justificativa é o seguinte. Ele é o que tem mais calorias, 860 gramas. Então, perdão, 860 calorias. Então, você pode colocar isso como justificativa, porque é o que tem mais calorias dos 4 lanches. B. O sanduíche de frango do Burger King possui baixas taxas de sal. É não. Olha, de sal. O sódio, o sodium, ele é o que tem mais 2 mil miligramas. Então, aqui também é false. E a justificativa é, porque é o que mais tem, ele tem 2 mil miligramas, 2 mil miligramas, né, masculino, de sal, de sódio. O sanduíche de bacon do A&W's possui a maior taxa de gordura já proibida em alguns países, por ser extremamente prejudicial à saúde. Pois aumenta os níveis de colesterol ruim e diminui a taxa de colesterol bom. Vamos ver se a gordura aqui. Total fat é a segunda. É. Aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque é o que tem mais gordura total. Letra D. Os tacos têm quase metade de calorias que é tido como referência diária para um homem adulto. E mais da metade que o recomendado para uma mulher adulta. Bom, não se fala a questão de um e de outro, não. Mas aqui, o que a gente deveria estar consumindo de calorias são 2.400, né, que tá falando de calorias. E o taco, ele tem 860 calorias. Ou seja, ele, a metade de 2.400 é 1.200, né, então ele tem menos da metade mesmo. É, quase metade, parece que tá muito assim, né, de 860 para 1.200, quase, tá muito grande, não? Então, eu colocaria aqui que ele é parcial. Eu não sei quanto que é recomendado para uma mulher adulta, mas eu imagino que essa recomendação seja para todo mundo. Não é só para mulher ou só para homem, não. Então, vocês podem colocar aqui como... Faltando 300 calorias, mas eu vou colocar verdadeiro. Apesar que eu tenho minhas dúvidas aqui, ficou um pouquinho confusa essa questão. Letra E. O quadro nos mostra que todas as comidas apresentadas, exceto o santuíche de frango e os que contêm salada, são prejudiciais à saúde, pois podem causar doenças cardiovasculares, aumento do calesterol ruim e obesidade. Não, aqui é falsa porque, inclusive, o de frango é também prejudicial, tá? Todos são prejudiciais. Cinco, sabe-se que a má alimentação contribui muito para a obesidade. Esse problema está presente em várias partes do mundo. Analise as imagens a seguir e responda as questões. Então, nós temos aqui, né, a prevalência de obesidade em idades com pessoas com mais de 18 anos. Isso em 2016 para homens, male, ok? Então, nós temos aqui uma legenda conforme o grau de obesidade nos continentes e em alguns países especificamente. Número 1. Pelo título, quais informações serão retratadas no mapa? Então, vai se tratar sobre o nível de obesidade nos homens de mais de 18 anos. 2. Qual é o público notificado pelo mapa? Público masculino. 3. Qual é o órgão responsável pelo fornecimento dessas informações? Pode-se dizer que é uma instituição que tem autoridade para falar do assunto? Justifique sua resposta. Então, é a Organização Mundial de Saúde que está fazendo. O que aqui tem? World Health Organization, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Ela é uma instituição que tem autoridade para falar no assunto? Sim. Justifique sua resposta porque é o... A Organização Mundial de Saúde, a OMS, é onde a gente vai buscar justamente as informações relacionadas a este assunto, né? Por exemplo, durante essa pandemia, é a Organização Mundial da Saúde que está nos orientando sobre como agir, como a gente deve fazer a nossa higienização, etc. Então, é a organização, sim, onde se buscam as informações principais deste assunto. Número 4. O que a legenda nos ajuda a compreender em relação ao mapa? Ela nos ajuda a compreender a porcentagem de pessoas que possuem o... Que têm obesidade em cada continente, né? Então, nós temos agora a questão número 5. Indique dois países que possuem o maior índice de obesidade entre os homens. Então, aqui é esse que está de verde musgo, tá vendo? Maior ou igual a 30%, que são a Arábia Saudita, se eu não me engano esse aqui, e os Estados Unidos. E lá em cima é o Alasca, que também faz parte dos Estados Unidos. São os países que possuem o maior nível de obesidade entre os homens. Agora vamos ver female, que são a parte feminina. Número 1. Indique três países que possuem o maior índice de obesidade entre as mulheres. Então, continua com os Estados Unidos, temos México, nós temos Chile, temos Uruguai, África do Sul, Arábia Saudita de novo, Egito, Marrocos. Tem bastante país aí, hein? Para usarmos. 2. Comparando os dois mapas, qual gênero masculino ou feminino apresenta mais países com índice de massa corporal acima de 30%? Feminino. É possível dizer que o gênero é fator determinante da obesidade? Sim, justifixo a resposta, pois o número de mulheres com a porcentagem de obesidade, né? Da questão da obesidade é muito maior entre as mulheres do que entre os homens, pelo que a gente está observando aqui. Número 2. Letra C. Em que situação o Brasil se encontra em cada gênero? O Brasil está com verde meio claro, meio escuro, de 20% a 29%, enquanto no feminino. No masculino, ele está mais clarinho, ele está entre 10% a 19%. Então, no caso no Brasil, são as mulheres que possuem o maior índice de obesidade do que os homens. Pessoal, então fechamos a semana 4. See you later. Thanks for watching. Goodbye. Bye.